Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje, por que o Brexit divide a Inglaterra? Antes de mais nada, o que é Brexit? Brexit é a fusão de dois termos. Britain, Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, Britain, e Exit, palavra em inglês para saída. Brexit é, portanto, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Esse é o termo pelo qual ficou publicamente conhecida a decisão tomada em referendo pelo povo da Grã-Bretanha, pelos povos da Grã-Bretanha, tomada em referendo, ocorrido em junho de 2016. Por esse referendo, numa votação apertada, a população, os eleitores da Grã-Bretanha, decidiram se retirar da União Europeia. Foi uma votação realmente apertada. Um grande comparecimento, mais de 70% dos eleitores, e um resultado de 52% a 48%. 52% dos ingleses votaram pela saída da União Europeia. Essa votação foi amplamente favorável na Inglaterra e no país de Gales e foi desfavorável à saída na Escócia e na Irlanda do Norte. Como vocês sabem, a Grã-Bretanha é uma composição desses quatro países, Inglaterra, país de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. No dia 29 de março, dois anos depois de declarada a ruptura da Grã-Bretanha com a União Europeia, o plebiscito ocorreu em junho de 2016, como eu disse, mas tardou oito meses, nove meses, até que o parlamento inglês chancelasse o resultado do plebiscito e informasse a União Europeia sobre a retirada da Grã-Bretanha daquele sistema continental. Essa informação do governo da Grã-Bretanha, do governo do Reino Unido, a União Europeia ocorreu no dia 29 de março de 2017. Portanto, agora, no dia 29 de março de 2019, é a data limite para que a Inglaterra saia da União Europeia. Neste momento, se discute na Inglaterra e se debate, se vota no parlamento, a forma pela qual sair do Brexit, por duas vezes seguidas, neste ano, uma em janeiro e outra esta semana, o governo de Theresa May, que é um governo do Partido Conservador, propôs a votação, colocou em votação, o acordo que a primeira-ministra, Theresa May, havia costurado com a União Europeia para a retirada do Reino Unido daquela coalizão político-econômica. Por duas vezes, essa proposta de acordo foi rechaçada pelos parlamentares ingleses, incluindo deputados do próprio Partido Conservador, que votaram contra a primeira-ministra. E não havendo um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, e esse é um acordo que prevê prazos, prevê transições, prevê compensações, chegará ao dia 29 de março com uma ruptura sem acordo. E uma ruptura sem acordo teria consequências drásticas para a economia inglesa, porque toda a estrutura de importação, por exemplo, do país estaria travada, teria gravíssimos problemas para importar produtos dos países da União Europeia, teria gravíssimos problemas para exportar produtos para a União Europeia, e teria graves problemas na fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A República da Irlanda não faz parte do Reino Unido, a República da Irlanda continua incorporada na União Europeia, o referendo sobre o Brexit não inclui a República da Irlanda, e imediatamente se ergueria uma alfândega fixa, ou seja, uma barreira alfandegária fora dos marcos da União Europeia entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, o que seria um grave problema regional que poderia, inclusive, destapar de novo uma séria crise naquela região. Como vocês sabem, a guerra civil na Irlanda do Norte foi concluída com um acordo de paz nos anos 90, e a estabilidade econômica naquela região é um dos fatores fundamentais para preservar a paz. Portanto, se até o dia 29 de março não houver um acordo, a Inglaterra estará diante do perigo de sair da União Europeia sem acordo algum. Até 29 de março pode ser votado um acordo, até 29 de março a Inglaterra pode, a Grã-Bretanha pode decidir por permanecer na União Europeia. Até 29 de março também a União Europeia pode aceitar a dilatação do prazo. Enfim, ainda há várias decisões que podem impedir o colapso, a ruptura frontal desse acordo da participação da Grã-Bretanha na União Europeia até o dia 29 de março. Mas o risco é real. E Theresa May seguidamente tem perdido a votação no Parlamento Inglês. Para que nós possamos compreender melhor essas dificuldades, é necessário caminhar um pouco no tempo e compreender por que o Brexit ganhou as eleições na Grã-Bretanha e quais são os interesses de classe políticos e econômicos que estão em jogo nessa disputa. É muito importante entendermos isso para compreendermos a situação atual de grave risco que paira sobre a Grã-Bretanha, uma das maiores economias do mundo. A Inglaterra começou a sofrer uma forte mudança na sua estrutura econômica a partir dos anos 70. Quando no final dos anos 70, 1979, assume o governo da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, a dama de ferro do neoliberalismo, começa a ser aplicado na Grã-Bretanha uma fortíssima política de reorganização econômica do país. A Grã-Bretanha começa a viver uma fase de privatizações e desregulamentações econômicas com a lógica típica do neoliberalismo de que as privatizações e as desregulamentações facilitariam fluxos de capitais para a Inglaterra e permitiriam que as empresas inglesas melhorassem a sua competitividade, reduzindo salários e direitos dos trabalhadores. O neoliberalismo de Margaret Thatcher significou, portanto, um ataque nessas três frentes. Privatizar, desregulamentar, reduzir salários e direitos para que o capitalismo inglês, que estava perdendo espaço para o desenvolvimento capitalista de outros países, particularmente de outros países da Europa, para que o capitalismo inglês pudesse recuperar sua velocidade de acumulação e as suas margens de lucro. Esse era o grande programa de Margaret Thatcher. Uma das consequências desse programa nos anos 80 foi a aceleração da desindustrialização da Inglaterra. Na medida em que a economia inglesa vai adotando as reformas neoliberais, vai adotando desregulamentações que permitem um livre fluxo de capitais, a feição da Inglaterra foi mudando. A Inglaterra foi exportando suas empresas para os países com os quais ela fixava tratados de livre comércio, ou as empresas inglesas foram sendo compradas por capital estrangeiro e muitas das plantas industriais simplesmente fechadas ou transportadas para outros países onde os direitos trabalhistas e ambientais eram menos severos. E a Inglaterra foi, portanto, perdendo participação industrial, a indústria foi perdendo participação na Grã-Bretanha, foi crescendo aceleradamente a participação dos serviços, a Grã-Bretanha foi se transformando numa grande praça financeira e reduzindo a sua produção interna de mercadorias. Esse processo de adoção das medidas neoliberais por Margaret Thatcher nos anos 80, em seguida pelo governo que assocedeu de John Major também, do Partido Conservador, em seguida o governo de Tony Blair, que embora fosse trabalhista preservou na essência as mesmas políticas neoliberais, esse avanço das políticas neoliberais na Grã-Bretanha se casou uma política externa que foi a adesão plena da Grã-Bretanha à União Europeia, menos no que diz respeito à aceitação de uma moeda única. A Grã-Bretanha foi se incorporando à União Europeia sem aceitar o euro como moeda única, preservando a libra. Mas, fundamentalmente, se integra à União Europeia e, portanto, não existem mais taxas alfandegárias entre a Grã-Bretanha e a União Europeia, não existem mais, existem regulamentações únicas no que diz respeito a investimentos de fluxo financeiro, a meio ambiente, enfim, há uma série de regulamentações comuns da União Europeia que passaram a ser aceitas pela Grã-Bretanha e, em particular, regras aduaneiras comuns. Se criou um mercado ao livre, um mercado aberto, no qual a Grã-Bretanha estava integrada à União Europeia. No início, esse processo trouxe vantagens para os capitalistas ingleses, embora tenha trazido muitas dificuldades para os trabalhadores da Grã-Bretanha. Esse processo de integração permitiu aos capitalistas ingleses, aqueles que ainda preservavam suas empresas e tinham capacidade de exportação, claro, o mercado europeu ficou aberto para essas empresas, para a exportação dos produtos britânicos. E, claro, a Inglaterra fortaleceu o seu papel de pátria financeira do mundo porque os fluxos de capital da União Europeia passaram a se concentrar em Londres como a grande estação de serviços financeiros. Isso propiciou para certos setores sociais na Inglaterra uma melhoria dos seus padrões de renda, um avanço na acumulação capitalista desses setores. Que setores eram esses? Especialmente do setor financeiro. Alguns nichos industriais. Trabalhadores white collars, quer dizer, os trabalhadores de colarinho branco que se vinculam ao sistema financeiro, os chamados IUPs, que eram aqueles trabalhadores, jovens trabalhadores do mercado financeiro que ganhavam altos salários, uma classe média, um setor da classe média que ganha muito dinheiro, mas provoca, por outro lado, uma perda de renda e uma perda de direitos de outros setores sociais. Claro, com a desindustrialização e o fechamento de empresas, muitos trabalhadores, muitos operários perdem seus empregos. Com a abertura das fronteiras para livre imigração, a imigração passa a exercer um papel de pressão negativa sobre os salários dos trabalhadores britânicos, os trabalhadores britânicos passaram a ter uma competição de trabalhadores estrangeiros que aceitavam trabalhar nas mesmas funções por menores salários, o que levou a um rebaixamento relativo dos salários na Inglaterra. Certos setores da pequena e média burguesia britânica sofreram muito, porque com a abertura das fronteiras comerciais, as empresas que produziam para o mercado interno bens não duráveis ou bens semi-duráveis, especialmente roupas, produtos, alimentos industrializados, utensílios domésticos e assim por diante. Essa pequena e média indústria sofreu muito com a importação liberada de produtos. E, ao longo do tempo, o neoliberalismo foi também, ao se fundir com a União Europeia, foi também criando uma situação curiosa, uma situação difícil no território da ilha. Como eu já disse nesse programa, a República da Irlanda não pertence ao Reino Unido. E a República da Irlanda nos anos 80 se transformou num centro avançado do capitalismo mundial. Por quê? Baixos salários, poucos impostos, poucos direitos ambientais. A República da Irlanda se transformou numa praça para onde imigraram as empresas, partes das empresas que fecharam as portas na Grã-Bretanha. E imigraram também empresas de outros países. A Irlanda se desenvolveu muito aceleradamente com essa imigração de empresas que passaram a produzir no território da República da Irlanda, pagando salários mais baixos e exportando para os países do Reino Unido. E isso acabou sendo uma força que contribuiu, e muito, para o declínio gradativo da indústria inglesa. a partir da República da Irlanda, que não faz parte do Reino Unido e que se integra à União Europeia. Esse elemento teve um peso importante, repito, no declínio gradativo da economia inglesa. Numa situação como essa, quando a situação econômica internacional entra na crise de 2008, todos esses fatores que vinham se acumulando lá de trás explodem. e começa a surgir dentro da Grã-Bretanha um conjunto de pressões, um conjunto de forças que começam a enxergar na União Europeia não mais uma vantagem para a expansão da economia inglesa, mas um grande problema para este objetivo, um trave para o desenvolvimento da economia, um trave para a renda dos ingleses. Quem que passa fundamentalmente a enxergar desse jeito? Eu vou repetir. Amplos setores da pequena e média burguesia inglesa que foram agravados, que perderam o espaço econômico com a abertura das fronteiras econômicas e com o crescimento da República da Irlanda como zona de exportação. O principal parceiro da República, isoladamente o principal parceiro da República da Irlanda, o principal fonte, o principal destino das suas exportações são os Estados Unidos, mas o segundo é a própria Grã-Bretanha. Quase 16% das exportações da República da Irlanda iam para a Grã-Bretanha. Então, esses setores da pequena e média burguesia afetados pela abertura comercial. Trabalhadores industriais que viram seus empregos minguarem com o fechamento das empresas ou seus salários reduzidos com a liberdade de movimento de cidadãos da União Europeia na Inglaterra. Como a Inglaterra partia de um patamar mais elevado de salários e de direitos sociais, muitos cidadãos de outros países da União Europeia migraram para a Grã-Bretanha. Trabalhadores de Portugal, da Espanha, da Itália e depois das novas repúblicas que foram aderindo à União Europeia. E isso provocou, essa imigração provocou um rebaixamento relativo dos salários, um enfraquecimento dos sindicatos, em seguida de um rebaixamento também dos direitos sociais que vinham desde a época de Thatcher. Então, também, grande parte da classe trabalhadora inglesa começou a ver na União Europeia um problema. E, nesta lógica, forças à direita e à esquerda começaram a pressionar pela saída do Brexit. Forças à direita, forças ultranacionalistas de extrema direita que abraçam a causa nacionalista para reforçar o papel interno da burguesia inglesa e reconstituir, ao menos parcialmente, o poderio econômico e político da burguesia inglesa separados da União Europeia. Então, essas correntes de extrema direita fazem parte, se operam no sentido do Brexit. Mas, também, à esquerda ocorre o mesmo alinhamento ao redor do Brexit. Setores do Partido Trabalhista Inglês, principal oposição ao governo conservador, particularmente à esquerda do Partido Trabalhista, parte da esquerda do Partido Trabalhista abraça a causa do Brexit, na lógica de que a saída da União Europeia permitiria uma política de reindustrialização da Inglaterra e, mais do que isso, permitiria aos trabalhadores ingleses recuperarem seus direitos e salários perdidos. No caso da esquerda, não por conta de uma política antimigratória, é claro, mas por conta de uma política de fortalecimento da economia nacional e de fortalecimento do papel do Estado na economia, retornando ao período pré-neoliberal que começa com Margaret Thatcher. A direita, a tecla fundamental da direita é a luta contra a imigração, sair da União Europeia para bloquear a imigração de trabalhadores estrangeiros. A lógica da esquerda é defender a economia nacional, defender os direitos dos trabalhadores a partir do fortalecimento da economia nacional e do aumento, da recuperação do papel do Estado na economia. E essas forças se batem duramente, se bateram no referendo de 2016 e continuam em luta. São forças transversais porque parte dos conservadores, partido hoje no governo, o principal partido da direita inglesa, é contra o Brexit, outra parte é a favor. O mesmo ocorre no Partido Trabalhista. Há setores do Partido Trabalhista inglês que são favoráveis à União Europeia, outros setores que são contrários à União Europeia, dependendo dos vínculos dos parlamentares de ambos os partidos com os setores sociais afetados. As grandes empresas multinacionais inglesas são favoráveis a continuar na União Europeia. Portanto, essas empresas apoiam deputados do Partido Conservador em geral que defendam a manutenção da Grã-Bretanha na União Europeia ou um tratado que separe o Reino Unido da União Europeia de forma muito suave, que não abale a União Afondegária, que não abale a possibilidade de fluxos de capitais entre o continente e a ilha, que preservem, portanto, determinados marcos comerciais e financeiros que fizeram essas grandes corporações enriquecer. Agora, há outros setores dos conservadores que é o oposto, são setores do Partido Conservador que se vinculam a essa pequena e média burguesia ou que se vinculam abertamente aos movimentos reacionários anti-imigratórios, movimentos de extrema-direita que estão presentes no Partido Conservador e não apenas no Partido da Extrema-Direita que é o UKIP. No Partido Trabalhista acontece a mesma coisa, determinados setores da classe trabalhadora que vêm na desindustrialização da Inglaterra a grande ameaça às condições de renda e vida da classe trabalhadora são favoráveis ao Brexit e impulsionam deputados nessa posição a outros setores que se vinculam a frações da classe trabalhadora vinculadas a setores mais internacionalizados e esses setores do Partido Trabalhista são favoráveis à União Europeia e contrários ao Brexit. Para vocês verem a disputa, a confusão que ali está em curso. Claro, há um debate nas forças progressistas inglesas internacionais. O Brexit é positivo ou negativo do ponto de vista da classe trabalhadora, do ponto de vista das forças progressistas. É um debate difícil de ser travado nas condições concretas do Reino Unido. À esquerda do Partido Trabalhista inglês, na qual se situa o seu atual secretário-geral, Jeremy Corbyn, à esquerda do Partido Trabalhista Inglês, embora jamais confluindo para as mesmas posições da extrema-direita, de alguma maneira, alguns setores de maneira mais ativa e outros menos ativos foram favoráveis ao Brexit, considerando que a única possibilidade da Inglaterra se reindustrializar, recuperar os direitos dos trabalhadores, recuperar a sua renda e recuperar o papel do Estado na economia inglesa era a saída da União Europeia. É a mesma lógica que levou a esquerda grega, o Partido Comunista português, setores da esquerda espanhola a debaterem favoravelmente, a assumir uma posição favorável de saída da União Europeia, considerando que a União Europeia, subordinada à hegemonia da Alemanha, impedia a recuperação do desenvolvimento nacional e a recuperação dos antigos padrões de renda da classe trabalhadora desses países. Então, há uma inclinação favorável ao Brexit, mas, por outro lado, o Partido Trabalhista não quer um Brexit selvagem, ou seja, um Brexit que acabe gerando perdas à classe trabalhadora, que a burguesia inglesa fique com as mãos livres para recuperar eventuais perdas provocadas pela saída da União Europeia através de mecanismos de superexploração da classe trabalhadora, mecanismos de retirada ainda mais selvagem dos direitos econômicos e sociais da classe trabalhadora. Não é por outro motivo que Jeremy Corbyn tenha apresentado uma contraproposta a aprovar o Brexit no Parlamento, mas exigindo o compromisso estatal da Grã-Bretanha de que preservará os atuais acordos trabalhistas e o alinhamento da Grã-Bretanha com os acordos firmados no âmbito da União Europeia no que diz respeito aos direitos sociais, direitos ambientais para que não recaia sobre a classe trabalhadora o custo do Brexit de uma retirada selvagem ou mesmo uma retirada progressiva da Grã-Bretanha em relação à União Europeia. Jeremy Corbyn do Partido Trabalhista condiciona o acordo do Brexit em função da defesa desses direitos sociais ambientais, enquanto a burguesia inglesa não quer compromissos tão sólidos a esse respeito, ao contrário, deseja reduzir esses compromissos para que fora da União Europeia possa avançar sobre os salários dos direitos da classe trabalhadora como dinâmica para recuperar suas margens de lucro. Termino aqui a exposição de hoje sobre o Brexit e por que o Brexit divide a Inglaterra. Queria afirmar que isso evidentemente é uma exposição sintética, que são vários os problemas presentes nesse tema, mas é um tema que vale a pena ser acompanhado e estudado por todos nós. Antes de concluir o programa, duas mensagens importantes. A primeira delas, peço a vocês que façam a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir as nossas transmissões ao vivo, bem como edições anteriores do programa 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Também peço a vocês, segunda mensagem antes de encerrarmos o programa, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo de qualidade, independente, a um jornalismo que trave a batalha cotidiana de informação e opinião contra a imprensa de direita. você poderá obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse esse endereço, obteja as informações necessárias sobre a assinatura solidária e a realizem agora mesmo. Queria agradecer a audiência de quem nos acompanha no programa de hoje, quem gostou do programa que o compartilhe e que o ajude a se difundir. E nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com o 20 Minutos História. Um grande abraço e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.